Música 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 Olha, 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 ali, veja Ali Aquilo é uma garça real dos Açores Aquilo não é um leão Um leão? Não, 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 uma garça real dos Açores Aquilo não é um leão Até aqui há três horas ainda não vi leões Fooo Onde é que estão os leões, afinal? Mas não há leões nos Açores Não há leões de... Olha só, eu fui ao aeroporto e perguntei Eu quero ir para Santa Maria Há lá leões? Ah, sim senhor, a gente gosta dos verdes Eu disse, então quero um bilhete para Santa Maria Até aqui há três horas Ainda não vi leões Nenhum leões Não há leões Não há leões, mas homem, olha, olha Ali, por exemplo, está uma relíquia endémica da vegetação dos Açores Aquilo é único no mundo Aquela relíquia... Os leões comem relíquias endémicas Não Os leões urinam nas relíquias endémicas Não Então para que diabo é que quer saber de relíquias endémicas? Não vê se a gente percebe, a vez é devagar é para ver se o senhor percebe E Quer ver Leões Leões Foi isso que eu paguei para ver leões Ainda não vi leões nenhum Olhe Olhe Vamos até... Vamos até o hotel E... E eu vou lhe mostrar mais umas coisas bonitas Vá, siga-me, vamos até o hotel Olhe 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 Ei, não sai daqui Enquanto não vi leões Foi isso que eu paguei para ver leões Olhe 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 Obrigado.